Fala 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 Agora vai ficar só assim O ar Feito assim Olha lá a Leana Olha a Alícia Olha a Alícia Essa foi uma descoberta Oh, oh Quer vir? Ela é cansada já Filma a Leana Olha, se filma a Leana é só pequena E aí O ar Ela éA O ar O ar E aí O ar